E aí é onde um assunto que está pegando bastante, que foi o caso desse deputado que foi preso agora pelo STF. Sim, o Daniel Silveira. Qual é a sua posição sobre o assunto? Minha posição é 1. A prisão foi legal porque não existe mandado de prisão em flagrante. Flagrante, o que é um flagrante? Flagrante é quando, por exemplo, eu vi você cometendo um crime, eu vou levar você até um juiz e o juiz vai determinar se você vai responder pelo seu crime em liberdade, se não tem indício suficiente para dizer que você cometeu o crime, então você vai sair, ou se ele vai te prender e vai ser uma prisão preventiva. O que é prisão preventiva? É quando o juiz acha que você vai fugir, que você vai causar um dano à ordem pública ou que você vai destruir prova. Beleza, essas são as hipóteses, né? Não existe um juiz falar, olha, eu vou mandar prender o Joãozinho em flagrante. Isso não existe. Uma pessoa prende alguém em flagrante, leva para o juiz e aí o juiz determina ou se solta ou se transforma em prisão preventiva. Não existe esse estado de prisão em flagrante. Ou você está preso preventivamente ou você está solto. Esse é o primeiro ponto. Por que teve esse mandado de prisão em flagrante com o Daniel Silveira? Porque deputado não pode ser preso preventivamente. Toda a fundamentação do Alexandre de Moraes para prender o Daniel Silveira é fundamentação de prisão preventiva, só que ele sabia que não podia prender preventivamente. Então ele inventou esse mandado de prisão. Não existe na lei, não existe. Ele inventou esse mandado de prisão em flagrante para poder prender ele. Beleza, dito isso, você tem esse primeiro ponto que é ilegal, por isso que eu votei para soltar o Daniel. Outro ponto, se ele cometeu crime ou não. Para mim, muito claro que ele cometeu. Ameaçar ministro do Supremo de porrada é cometer crime na Lei de Segurança Nacional. O que o cara tinha na cabeça, né? A falar que o mandato dele está a serviço de prender deputado e de prender ministro do Supremo, também atenta contra a Lei de Segurança Nacional. Você pode concordar ou discordar, e é uma lei polêmica porque é a lei que vem da ditadura, né? Mas você pode concordar ou discordar da lei. Mas é a lei, né? É o famoso ditado romano, né? Duralex edilex. A lei é dura, mas é a lei. Então você pode concordar ou discordar, é a lei. Então, acho que ele cometeu crime, acho que ele deve ser processado e condenado por isso, mas a maneira como ele foi preso está errada. E aí, agora já tentando cutucar, por favor, não me prendam. Como é que o cara inventa? Vai ser preso, vai ser preso. Como é que o cara inventa um negócio assim e passa, tá ligado? Porque ele foi preso, ele ficou preso. Ficou preso, e a maior parte da Câmara concordou. Um deputado, quando é preso, explica para o pessoal que não entende. Um deputado não pode só simplesmente ser preso assim, do nada acontecer. Tem todo um processo, né? É isso, ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Ou seja, você só pode prender um deputado se você vê ele cometendo um crime, e se o crime for grave, é o ponto de você não poder pagar fiança para ele ser solto. Certo. E aí, ele foi preso por esse mandato que o cara tirou da cabeça e inventou. E aí, foi para a votação. Foi para a Câmara. É, sempre que o deputado é preso, ou qualquer um do Legislativo é preso, a Casa Legislativa precisa decidir se ele fica preso ou não. E a Casa decidiu para ele ficar preso. Para ele ficar preso. Você votou contrário. Eu votei contrário. Por causa que... Da maneira como foi feito. Da maneira como foi feito. E não abre um precedente, porque eu... Essa é a minha principal argumentação. Porque se você faz isso com um deputado, as dezenas de milhares de juízes no país inteiro vão fazer isso com o Zé da Esquina. E aí, é diferente do caso do Daniel Silveira, que todo mundo sabe, que tem prova, que ele cometeu o crime, que ele vai ser condenado e preso mesmo. Porque, no caso do juiz de primeira instância do país inteiro, não tem como você fiscalizar, porque é muita gente e... E nem vai chegar na manchete do jornal. E não vai chegar na manchete do jornal. Então, você abre a margem para que muita injustiça seja cometida. Exato, né? Nem questão do que o cara falou em si. É, não, independente do juízo, esquece do Daniel Silveira. Hoje, todo juiz tem o poder de decretar prisão em flagrante e um poder que não insiste na lei. E aí que vem a parte do Supremo, que é a parte mais sensível. Porque você foi eleito, o presidente, querendo ou não, gostando ou não, foi eleito. Sim. E os caras do Supremo são indicados pelo presidente. Passam pela sabatina e tudo mais, mas são indicados pelo presidente. E é um cargo vitalício. Aí é a parte que eu, pessoalmente, não gosto muito. Eu posso falar que eu não gosto, porque eu não gosto. Sim, claro. Porque você tem a questão do mandato curto para a renovação, tem toda uma lógica do mandato ser curto para você não se perpetuar lá, não ficar acomodado, ter uma dinâmica no sistema. Só que eles não. Eles vão até os 75. É, tem uma lógica também do Supremo. O nosso modelo de Supremo Tribunal Federal veio do debate dos federalistas, que foi a fundação dos Estados Unidos, enquanto, para deixar de ser confederação, né? Então, os Estados Unidos deixou de ser estados independentes para serem Estados Unidos. Foi justamente nesse debate, né? A criatividade foi o forte deles, né? Foram três, eu não vou lembrar o nome dos três agora, mas foram três. Um, acho que foi o presidente dos Estados Unidos, o outro foi o presidente da Suprema Corte. O outro ocupou um cargo importante também, que fizeram nesse debate, nesses textos aí dos federalistas. E o nosso modelo do Supremo é copiado do modelo dos Estados Unidos dessa fundação, que é... O presidente indica por quê? Para ter uma pessoa que vai ser responsável por aquela indicação. Para a população saber quem xingar quando aquele ministro indicado fizer besteira, o presidente que indicou. O parlamento tem o poder de veto, né? Para que a sociedade tenha um controle, que aquele sujeito, primeiro, vai prestar contas, vai saber se... Aqueles requisitos, quais são os dois requisitos para você ser ministro do Supremo. É reputação ilibada e notório saber jurídico. Você não precisa ser formado em direito para ser ministro do Supremo. Precisa só ter um... É notório, né? Ou seja, as pessoas precisam reconhecer que você tem aquele... Você já teve, eu acho que no Brasil teve dois casos. Teve um médico e teve um engenheiro, já que já foi ministro do Supremo. Mas em regra, por tradição, tal, geralmente é formado em direito. Mas o que a lei diz é notório sobre o jurídico. E é controlado pelo parlamento, é referendado pelo Senado, justamente para ter um controle, né? Do que aquele para o presidente não poder fazer o que ir bem entender e controlar o judiciário executivo ao mesmo tempo. A questão da vitalicidade, que não é só para ministro do Supremo, é para juiz e para promotor também, de qualquer instância, é uma garantia para que o sujeito não seja retirado do cargo quando ele estiver numa investigação ou num caso importante e ele não poder sofrer retaliação nem do legislativo nem do executivo, né? Essa é a tese, essa é a teoria que embasa a vitalicidade do cargo. Para mim, o modelo brasileiro tem dois problemas. O primeiro problema é que tem como você garantir a independência do juiz, do promotor, do ministro do Supremo. Vamos restringir para o ministro do Supremo. Tem como você garantir a independência dele em relação à pressão do legislativo e do executivo sem ser vitalício. O mandato de 10, 15 anos. Mandato longo, que não chega o cara ficar o resto da vida lá. E com quarentena ou proibição dele disputar a eleição depois. Por quê? Para ele não usar o Supremo de plataforma política para depois disputar a eleição. Porque o Supremo tomou a decisão que vai durar 50, 100 anos. Então, se você dá margem para o candidato depois, você está criando um incentivo para ele, com base em uma análise de 5, 10 anos, tomar uma decisão que vai durar 100. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que podia ter um mandato de 10 anos, por exemplo. E o outro ponto é que, diferente do que acontece na Europa, no Brasil, a Suprema Corte faz parte do judiciário. O que isso significa? Se eu processo você porque você me xingou. Então, processo de injúria. Aí o processo porque você me xingou. Beleza. Aí você... Eu ganhei. Aí você recorre da decisão. Eu estou na primeira instância e tomou a decisão, você recorre para a segunda porque você não gostou da decisão. Aí eu ganho de novo. E aí você acha que não. A decisão teve algum problema legal. Alguma parte da lei foi descumprida. Aí você recorre para o Superior Tribunal de Justiça. Aí você acha que não. Que a decisão do Superior Tribunal de Justiça tem problema constitucional. Aí você recorre para o Supremo num processo de injúria. Isso para qualquer crime, para qualquer caso. Para discordância. Ah, eu paguei o imposto, a Receita acha que eu tenho que pagar mais. Eu discordo da interpretação da Receita. Vamos levar lá para cima. Tudo pode parar no Supremo. Porque o Supremo faz parte do judiciário. Como que é na Europa? Na Europa, as Supremas Cortes, as Cortes Constitucionais, só decidem tese. Nunca decida em caso concreto. Você não recorre para a Suprema Corte. É o seguinte. Primeira instância, segunda instância, perdeu, acabou. Suprema Corte é o quê? Eu acho que tem uma lei que é inconstitucional. E não vou citar nenhum caso concreto sobre a inconstitucionalidade dessa lei. Eu acho que em tese é essa lei inconstitucional. Então, eles só discutem abstração. Eles só discutem a lei em tese. Ah, o prefeito mandou uma lei para a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores aprovou uma lei que permite que eles tenham salário secreto. Que o prefeito possa receber o salário deles sem ninguém saber e que os vereadores também. Essa lei inconstitucional é porque viola o princípio da publicidade que todo agente público tem que prestar contas para a sociedade e tal. Aí vai debater isso aí em tese. Essa lei em tese. Agora, não vou recorrer de um caso que vai cair lá. O fato de poder recorrer e mais aqui da Suprema Corte, se a corte for privilegiada, é outra coisa. Que não existe só no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem na Europa também. Só que na Europa, você tem uma corte separada. Geralmente, até aí tem diferenças entre os países. Mas, geralmente, você tem uma corte separada só para julgar esses casos. E aí, a corte é feita para aquilo. Aqui, você tem um problema de entupimento de processo. Que como você pode recorrer até o Supremo, de qualquer caso, fica algum monte de coisa lá. Todo mundo que tem foro no Supremo, e aí estão todos os deputados, os senadores, os ministros do STJ, os próprios ministros do Supremo, os procuradores da Procuradoria Geral da República, todos os processos ficam lá. Então, você já tem outro entupimento, que é da parte criminal de quem tem foro privilegiado. E é mais os casos constitucionais. Então, você tem uma concentração de poder, você tem um problema logístico mesmo, de ter a viabilidade de julgar tudo que está lá. E tudo é muito baseado no caso concreto. As decisões são muito tomadas com base em determinada coisa que aconteceu, e não em tese. E o que acontece na Europa é, você julga a tese. Então, se fosse igual na Europa, um caso igual desse deputado, talvez não tinha sido feito desse jeito. Exatamente. Eles não teriam tanto esse poder. Primeiro que o Supremo não teria poder de fazer isso, seria outra corte. Poderia ser o STJ, por exemplo. E caso de constitucionalidade, ficaria lá. Então, as coisas seriam mais ágeis, porque você teria uma corte especial da França, por exemplo, tem a corte de cassação, que é a corte que julga os atos da administração pública, de deputado, senador, de prefeito, de governador, de presidente. E não tem a desculpa de que a gente não consegue julgar ninguém aqui, porque tem um milhão de processos. Que é uma desculpa que o Supremo tem. E que não dá para negar, porque é o que acontece. Eles têm um milhão de processos, mas ao mesmo tempo eles escolhem, que anda e que não anda. E que não tem um milhão de processos, mas ao mesmo tempo eles escolhem, que não tem um milhão de processos.